beleza pessoal tô voltando hoje é três dias depois do jogo né mas acho que por aqui eu acho que já dá pra vocês ter uma noção aqui de quem é que foi que ganhou o grenal né a ganhamos do nosso rival beleza por bom mas vamos voltar ao que interessa bom a gente viu então por último como fazer para enviar arquivos já está funcionando isso aqui que é uma maravilha né só perfeitamente então agora a gente vai implementar que essa parte aqui no nosso clube certo temos nosso clube em cima vamos abrir ele então a gente vai implementar isso aqui dentro do nosso clube a mfphp1 vejo que nesse mfp1 aqui a gente já tinha feito alguma coisa lá eu lembrar aqui que cabeça velho não guarda tudo né aqui na vez que a gente já tem esse campo aqui pra armazenar a foto certo então o que nós vamos fazer nós vamos pegar então gravar lá no banco de dados o nome da foto vamos fazer com que ele grave o nome da foto depois a gente envia essa foto pra cá para que a gente possa estar visualizando tá ok então o que eu vou fazer primeiro um tanto faz eu acho que vão fazer já que a gente fez por último essa parte aqui é do do upload já vamos fazer isso aqui também lá então deixa eu fazer uma coisinha aqui eu vou copiar colocar tudo isso aqui certo preventivar arquivos essa parte aqui eu vou copiar então estudar aqui um ctrl c para dentro então aqui do nosso projeto novo vejo que são dois projetos um é o neriplo hoje e outro esse aqui então funções cliente vão botar tudo aqui dentro certo é só botar onde vou botar ele aqui contra o ver copia isso daqui aqui novo registro tá tá aqui então deixa eu essa aqui então é para envio da foto e manipulação então daqui para baixo então é para a gente enviar a foto e manipular os dados dessa foto depois a gente vai ter que gravar essa informação lá no banco de dados e tudo mais certo então o que não fazer a gente vai ter que botar aqui também eu já vou copiar isso aqui para lá ó vou pegar esse aqui localizar arquivos tipo imagens esse cara aqui mas esse cara aqui mas esse cara aqui certo deixa eu dar aqui um control c e vou colar e vou colar ele aqui dentro certo aqui dentro do nosso neri aqui deixa eu maximizar vejo que na verdade a gente vai fazer um parte b extremamente importante agora deixa eu colar isso aqui aqui dentro para a gente se organizar então é eu vou tirar esse cara daqui e deixa eu tirar isso aqui daqui aqui nós temos a foto certo aqui a gente vai estar localizando a foto e aqui a gente vai armazenar o endereço da minha foto e aqui eu vou ter o meu botão enviar vejo que essa informação aqui a gente vai ter que armazenar ela no nosso banco de dados certo deixa eu salvar isso aqui deixa eu ver se está tudo ok aqui será que não tem nenhum erro aqui peraí que está dizendo neri cru de mfp1 aqui tem um erinho de chover onde é que está o meu erro já vamos achar ele aqui aqui tem um erro um erro foto e mês de foto cliente assim é o ser se dele é o ser se dele então deixa eu botar aqui eu vejo que esse cara aqui é o ti nome arquivo que é o que a gente acabou de e acabou de fazer lá no outro curso né lá na parte do upload esse então é ti nome arquivo aqui tem nome nome arquivo então os poderiam saber nomear ele para ti foto né que se acha morando na área para ti e foto tem foto não ok ok tem foto e aí aqui que nós temos aqui a imagem deixa eu salvar aqui a muito bem já esse erro a princípio desapareceu mas aqui está dizendo que eu ainda tenho erros aqui na parte do action script então vamos achar qual é o erro na linha 91 do action script então lá deixa eu mostrar as linhas aqui na linha 91 então aqui eu acertei foto ponto text vamos salvar isso aqui agora tá eu vejo que já desapareceu os meus erros aqui não tenho mais nenhum erro tá belezinha pura legal né pessoal acho que é bem tranquilo de fazer isso aqui depois que tu já domina bem aí vai embora né tá então temos aqui quando mandar localizar selecionar as minóveis que já está abrindo aqui eu mando abrir aqui vejo que lá já está tentando mostrar porém ela não tá não tá na internet né isso aqui ele então ele não vai conseguir mostrar esse enviar aqui tá dizendo que o arquivo foi enviado com sucesso até deixa eu conferir eu não tô muito lembrado mais direito que eu fiz deixa eu ver aqui é o bim de bug e nem ele que é minha imagem propriamente dita mas ele é obviamente que não está administrativa 7 jpg não óbvio que não não está viando nada até porque até porque a gente nem está enviando aqui deixa eu mostrar aqui pra vocês porque nós temos que uma parte aqui do php aqui ó upload certo este arquivo a gente vai ter que copiar também tá pra gente botar ali dentro então vamos ver aqui até porque senão ele deve ter copiado a pra dentro do flex php neri upload vamos ver aqui vamos copiar só aqui flex php neri upload bim de bug certo imagens a administrativa 7 ou seja ele está enviando sim mas pronto pra dentro do nosso outro projeto certo pegar o carinho 2 aqui tá em mandar enviar certo e vejo que agora tem o carinho 2 aqui ó certo tem os dois aqui você tá enviando lá para outro projeto o que tem que fazer duas coisas uma delas vou ter que copiar então esse projeto aqui do nero polícia aqui o bim de bug eu tenho que copiar o upload deixa eu encontrar você aqui pra dentro do bim de bug aqui do nosso projeto então vir aqui botão direito dar um passe aqui pronto tá aqui neri upload e esse cara aqui então agora eu vou abrir ele certo e agora sim ele vai estar enviando diretamente aqui para raiz deixa eu deixar aqui por nu e cru aqui só para raiz vamos ver aqui salvar bom a princípio tá ok aqui porém agora a gente precisa mudar aqui aonde a gente envia a gente que nesse meu funções aqui tem uma chamada para ele aqui ó local rosto sexo pp neri upload na verdade então aqui não é mais neri upload é neri crude amf php vou salvar vou executar esse projeto aqui de novo tá e vamos selecionar uma imagem aqui deixa eu pegar aqui dos do despegado iniciativa mesmo vamos enviar ela enviada com sucesso vamos conferir se ela está na pasta que a gente quer que ela esteja vai? aqui é neri crude amf php e bim de bug tá aqui a administrativa set ou seja pessoal agora isso aqui está funcionando funcionando de forma perfeita certo deixa eu deixa eu enviar a os arquivos que estão lá nas minhas imagens aqui ó minhas imagens pessoal deixa enviar aqui que então o a julia enviar lisiane a patroa vamos clicar aqui já era com sucesso daqui a lisiane vejo que também no diretório que eu quero que esteja aqui a lisiane ou enviar mais algum aqui vamos localizar aqui o gustavo vamos enviar aqui já está enviando com sucesso já está aqui o gustavo aqui também e agora vamos enviar a julia certo vamos enviar a julia aqui então aqui é julia também foi enviado certo agora se eu fizer qualquer alteração aqui ó vejo que aí ele está alterando e mostrando aqui a lisiane porque porque isso aqui já está no servidor certo está aqui o neri também já está no servidor e o gustavo já está no servidor legal né o que nós temos que fazer o que a gente vai ter corrigir é que quando eu enviar alguma coisa pra lá ele já deveria mostrar aqui nessa caixinha então a gente vai fazer isso na nossa próxima vídeo aula um abraço e tchau e aí e aí